Sabe aquela frase popular, eu avisei? Ou aquela frase, então, eu já sabia? Pois é, minha gente, GugaTube, vulgo eu, que tem esse canal de 500 e poucos mil seguidores, pessoas maravilhosas, melhores seguidores do mundo são vocês, que me ajudam a fazer o meu conteúdo. A gente já está falando há semanas, inclusive até meses, que William Levy e Cristina Palumbo estavam tendo um relacionamento. Não tínhamos, assim, aquela prova contundente, dizendo que está aqui na mesa a comprovação, o vídeo, a imagem, o que for que seja. Não temos. Mas agora, depois que a gente trouxe detalhes que juntando, juntando, parecem provas, trazendo informações, pequenos movimentos, Agora, Carlos Corbaccio, novamente, e o Tismo, e o No Like, trouxeram a informação. Só que, Carlos Corbaccio conversou agora com o assessor da Cristina Palumbo, e o assessor confirmou que ela e o William Levy estão tendo um romance. Pois é. William Levy tem uma nova namorada italiana, mamma mia, né? Italiana, e que Elizabeth se prepare. Porque se ela estava com esperança de que, ah, agora eu estou na mansão, né? Vocês viram aqui no canal a reportagem, né? Do flagrante do paparazzi, Giordi Martin, Elizabeth, frequentando a casa do William, normalmente, entrando e saindo, inclusive, com o carro do galã. Talvez ela estava com esperança, né? De que, ah, agora ele vai voltar. Se ele deixou ele voltar pra casa, quer dizer que ele me ama. Ai, como ele me ama. Oh my God, né? Ai, gente, parece palhaçada. Vamos lá. Eu já até fiz a minha cola, como sempre, está aqui pra comprovar as informações para vocês. Além do que Carlos Corbaccio trouxe até o programa, o que o programa mostrou o áudio do assessor dela, eu vou mostrar algumas imagens e momentos da Cristina Palumbo lá agora. Porque ela viajou pra Tenerife, né? Levy gravou com a Cristina Palumbo o filme Tradita, na Itália. Levy, um pouco antes, já viajou pra Tenerife, né? Antes de acabar o filme Tradita. Cerca de uma semana e meia depois, quando acabou as gravações, a Palumbo também viajou pra Tenerife. Encontrar o William Levy? Era, meu povo. Vamos lá. Assessor de Cristina Palumbo, então, conversou pelo Instagram com Carlos Corbaccio. Eles não mostraram na íntegra tudo o que foi dito entre Carlos e ele, mas trouxeram alguns trechos do que o assessor falou. Olha só, presta atenção. O que ele falou em áudio. Vamos esperar para ela dizer o que ela quer fazer isso em duas semanas. Porque eu não quero que ela fique brava comigo. E isso é tudo que eu posso dizer. Me dá um tempo, duas semanas. Que eu já estou pronto para mostrar tudo para o mundo. Mostrar que eles estão tendo um relacionamento. Aí um trecho que ele fala assim, obrigado, Carlos, muito obrigado. Eu só posso dizer que Cristina e o William estão juntos e estão muito apaixonados. Não posso falar mais porque Cristina não quer que eu fale demais. Palavras do assessor da Cristina Palumbo no direct com Carlos Corbaccio. Ó. Palumbo, ela, no caso a Cristina, não quer ser fotografada com o William. Ela quer estar na sombra, por enquanto. Não quer que as coisas tomem uma publicidade ou uma popularidade. É tudo. Mas aí eu vou falar para vocês no seguinte, né? Vamos lá. Essa foto que Cristina Palumbo havia postado em seus stories escreveu o seguinte. Ainda não sabemos onde vamos chegar, mas nossas ideias são muito claras. E aí, essa foto, inclusive a Cristina também recompartilhou com esse rapaz. Esse senhor aqui da foto, ele é um dos produtores aí envolvidos na minissérie Arcádia em Tenerife. Muita gente falou, não, mas a Cristina viajou para Tenerife, mas não foi para ver o William. O que ela estava fazendo com o produtor do filme, da série. Ou ela vai participar dessa série também. Tá essa dúvida aí. Mas que ela teve aí um caso, tá tendo um caso com o William Levy. Aí, olha o que o cara postou ali, ó. Tudo começou com o filme Tradita. Agora estamos traçando o nosso rumo. E quem sabe, por quê? Sei que ficará muito ligado ao cinema espanhol e latino-americano. Por quê? Porque muitos dizem que a Cristina, então, está com o William Levy. Porque os dois entraram meio que em um acordo, né? Vão ter uma relaçãozinha, assim. Mas ele vai ajudar ela a chegar até a Hollywood, quem sabe. Meu Brasil, varonil. Olha, minha gente. Eu digo para vocês. Cristina Palumbo e o William Levy já faz tempo. A gente está trazendo detalhes. A gente está trazendo informações. O story da Cristina Palumbo, quando ela chegou em Tenerife, ela colocou uma música, né? Que diz assim, que eu viajei até Tenerife para te encontrar, para passar momentos, enfim. Algo assim dizia a letra. Inclusive, a letra falava de Tenerife, né? Que viajou até Tenerife e tal. E foi justamente quando acabou Tradita. Então, ela acabou com o mesmo que o filme já viajou para encontrar o William Levy. Mas, segundo esse assessor dela, então, duas semanas aí ela vai falar. Não sei. Não deu para entender muito bem o que. Se ela vai falar, confirmar esse romance com o William ou o que. Mas o assessor falou que não pode falar nada agora. Dê para ele duas semanas. Mas que tipo de assessor é esse? Inclusive, também, eu não estou muito ligado nisso. Mas, na live do dia de noite, eu trago mais informações. Algumas seguidoras minhas estavam de olho. Porque esse assessor da Cristina, ele estava acompanhando tudo o que aconteceu com a Zama de Zanderas também e o William. Ele foi acompanhando o passo a passo de tudo o que aconteceu. Ele foi curtindo coisas, vendo coisas dos fã clubes e tal. E, segundo informações, ele estava acompanhando o passo a passo de como foi a relação da Zama de com o William Levy. Complicado, né? Pois é. Aí nós temos agora imagens, né? Que até que, enfim, saiu imagens aí das gravações de Arcade. A gente pode ver aqui na imagem, por exemplo, o William Levy, né? Algumas imagens dele gravando essa minissérie. Muitos dizem que essas duas semanas que ele esteve off é porque ele estava gravando gravações internas dentro de estúdios. E agora, gravações externas na rua onde as loucas, por exemplo, do fã clube das loucas, flagraram a ele lá. Inclusive, nesse vídeo, você vê ele descendo a escada meio de ladinho, né? Porque, pra quem não sabe, ele tem um problema no joelho, né? Pessoal, é que acompanha ele. Então, ele tem esse problema em subir e descer escadas. Mas e aí, minha gente? O que você me diz? William Levy e Cristina Palumbo, tiveram romance ou não? O Gugatube já não está falando isso há alguns meses, já? Desde a época do filme Tradita? Pois é, minha gente. Aí está, eu trago essas informações já faz tempo. O pessoal que me acompanha sabe. A gente está analisando passo a passo. E eu digo, tentaram jogar a prima do Leonardo DiCaprio, né? A Rafaela DiCaprio como uma suposta amante do William, mas não. Quem Levy está pegando e amante não é porque ele está solteiro. Errado, ele não está. E eu fico muito feliz se ele está curtindo a solteirice. Nem que a Palumbo, maravilhosa, mulher muito bonita. E eu torço muito que seja feliz. Tenho certeza que não tem planos de casamento os dois, tá? Pelo que a Cristina Palumbo postou ali, é que os dois que estão tipo num acordo, sabe? Vão ter uma relação e tal. Mas enquanto eles têm a relação, o William ajuda ela, impulsiona a carreira dela, né? Errada ela está? Não está. Estaria errada se ela estivesse pegando carona sem o Levy querer. Mas o Levy duvido que não quer, né, minha gente? Deixa seu comentário logo abaixo. Deixa agora no final, vou deixar, pessoal. Aquela reportagem lá do flagrante da Elisabeth na mansão. Porque, ó, Elisabeth vai demorando na mansão. Eu tenho certeza que ela tinha ainda, pelo menos até agora, tinha esperanças de que o William Levy voltaria para a mansão depois, e os dois viveriam como casal. Mas eu acho que não. Veja agora essa reportagem, relembre esse momento aí do flagrante de Jordi Martin. Jordi Martin já revelou que assim que o William Levy voltar das gravações, voltar a morar na mansão, ele vai lá fazer plantão no portão para ver como é que está sendo aí a vivência entre o William e a Elisabeth ou se a Elisabeth vai embora da casa. Boa pergunta, né? Clica no joinha e deixa seu like e te convida a se tornar membro do canal. Porque quem é membro vai ganhar uma capinha de celular, vai ganhar uma toalha de banho ainda em 2024. E em dezembro, todo mundo que é membro do canal vai receber na sua casa. Daí não é sorteio, vai ganhar. Se tornou membro agora, já ganhou, tá? Esse calendário aqui, ó, para você colocar na geladeira, ou no seu caderno, na sua bolsa, esse aqui é 2023. Mas já mandamos fazer de 2025 e eu vou mandar para todo mundo que se tornar membro do Plano Premium. Presta atenção, Plano Premium de R$ 7,99. Beleza, minha gente? Então, quem ainda não é membro, se torna membro agora mesmo. Para ganhar, vai ganhar. Se tornou membro, já ganhou. Não tem acessório de sorteio. Beleza, minha gente? Espero vocês aí. Vamos se juntar, família Guga Tube, se tornar membro e concorrer a todos os sorteios. E ainda mais, tem acesso ao grupo do WhatsApp, junto com a Leia Fonseca Taróloga, a nossa amiga das cartas do Tarô. Inclusive, hoje à noite, na nossa live de hoje, ela volta, depois desse tempo de política, né? Que ela estava apoiando o candidato. Provavelmente hoje ela volta aí para nós tirar nossas dúvidas. As cartas mostravam que Levi e Palumbo havia algo muito hot, 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 hot. Ai, meu Deus. Ou talvez até o que o Tismo e o No Like falou, se Levi está com a Palumbo e ela está com planos de seguir a carreira na América, nos Estados Unidos? Segundo o que o programa falou, diz que Elizabeth já aceitou no passado orgias. Uma segunda mulher na relação. Será que aceitaria Cristina Palumbo também na mansão? Eita, casal a três. Só para os fortes, hein? Eita, mais. Beijo. Quem com Deus, assistam os vídeos antigos, não percam os vídeos novos e comentam logo abaixo a sua opinião. Clicou no joinha? Deixou o seu like? Beleza. Agora veja aí a reportagem do flagrante Elizabeth na mansão. Será que ela está com planos de quando o William voltar a morar juntos? Ai, meu Deus. Corra, velho. Ainda que muitos pensam e acreditam que é certa a reconciliação entre o William Levy e Elizabeth Gutierrez, As coisas não são como parecem. Há alguns dias atrás, o jornalista e paparazzi Giorgi Martin do El Gordo La Flaca esteve na Itália. Ali estava o William Levy, tranquilo e animado, recebendo instruções do produtor e do diretor do filme que ele estava gravando. Enquanto isso estava acontecendo lá na Itália, na Flórida, ao sul, a sua ex, Elizabeth Gutierrez, entrava e saía como moradora da residência da mansão de William Levy, aonde, até alguns meses atrás, conviviam todos juntos e com os seus filhos. A mesma casa, aonde, há alguns meses também, Elizabeth chamou a polícia e deu todo aquele escândalo mediático que todas as mídias e imprensas do mundo comentaram. Como podemos ver nessas imagens que esse paparazzi do El Gordo La Flaca filmou, Elisabeth entra e sai da mansão livremente. Vimos ela sair nas primeiras horas da manhã da mansão, inclusive com as chaves do carro de William Levy. E vimos ela chegar uma hora da tarde acompanhada de sua filha. Enquanto isso, ela tirou uma sacola do carro e jogou no latão de lixo. Ela carregou algumas caixas do carro e, ao entrar, o cachorro veio correndo recebê-la. Veio muito entusiasmado cumprimentar a sua dona, pelo jeito, lembra muito bem dela. Agora, nos resta a esperar se o casal vai continuar negando mais uma vez que estão separados ou se, de uma vez por todas, vão confirmar a reconciliação e confirmar a volta de Elisabeth a conviver com William e seus filhos.